Projeto de lei número 3780 de 23, altera o decreto-lei número 2848 de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, a fim de majorar as penas previstas para os crimes de furto, roubo, receptação, receptação de animal e interrupção ou perturbação de serviço telegráfico, telefônico, informático, telemático ou de informação de utilidade pública, bem como para tipificar os crimes de receptação de animal doméstico e de fraude bancária. O autor do projeto é o deputado Kim Kataguiri, queria agradecer ao deputado Kim a presença aqui na comissão e aproveitar e fazer um registro. Há algum tempo eu recebo e vários senadores recebem a solicitação do deputado Kim para que a gente pudesse tramitar esta matéria aqui na comissão. Eu queria registrar a persistência, a perseverança e a resiliência de vossa excelência, tratando deste assunto importante, muito relevante e a presidência da comissão registra o empenho pessoal de vossa excelência. E naturalmente o empenho do relator, senador Infraí Filho, meu líder, líder da nossa bancada, que também se dedicou e se debruçou sobre este projeto, construindo um relatório e buscando um consenso com os nossos colegas senadores e senadoras e a presença apresenta um belíssimo relatório enquanto relator de uma matéria muito complexa, mas também muito relevante. Parabéns, líder, pelo trabalho realizado. O relatório é favorável ao projeto e a emenda número 1 nos termos do substitutivo que apresenta. Em 21 de 11 de 23, foi apresentada a emenda número 1 de autoria do senador Jorge Seif. Concedo a palavra ao líder, senador Efraim Filho e relator da matéria para proferir o relatório. Senhor presidente Davi Alcolumbre, senadores e senadoras, senhor autor do projeto, deputado federal Kim Kataguiri, a quem tive a alegria de ser companheiro de bancada nos tempos de Salão Verde e ser líder do deputado Kim, quanto bancada do Democratas à época. Seja bem-vindo a essa casa do tapete azul, meu caro deputado, quem sabe futuro senador Kim Kataguiri. Talento para isso e habilidade ele já mostrou que tem. Presidente, nesse tema, eu vou ler aqui o relatório, mas fazer duas avaliações aqui do ponto de vista político muito importantes. Uma das majorações que nós estamos trazendo é para o crime de furto e roubo de cabos e equipamentos de telecomunicações. A pena hoje, ela é muito aquém do que merece, até porque a envergadura que esse tema tomou no cotidiano da vida das pessoas é diferenciada. Ele não é mais apenas um crime de furto que tem como o agente passivo, a vítima, a empresa. A partir do momento em que se desestabiliza com esses roubos, um serviço que está à disposição da sociedade, a punição tem sido para toda a sociedade. Vou dar um caso recente na minha cidade, João Pessoa, se roubou esses cabos de energia da empresa de água, se passou dois dias para que se pudesse restabelecer esse vício. A vítima foi difusa, foi coletiva, foi toda a comunidade e assim por diante. O segundo tema que está sendo majorado é o crime de latrocínio. O crime de latrocínio, que é talvez a forma mais perversa ou cruel, ou uma das formas mais perversas e cruéis de cometimento desse listo, ela tem que ser majorada. E também transformamos para todos os casos do crime de estelionato para uma ação pública incondicionada, porque é de interesse do Estado e muitas vezes a vítima, às vezes, sofre ameaça, fica amedrontada, não entra com a ação penal ou às vezes até envergonhada, porque às vezes foi um golpe e ela acabou caindo. Então, o crime de estelionato também passa pela nossa sugestão acolhendo o projeto de lei para ser na modalidade de ação penal pública incondicionada. Então, feitos esses três registros, peço venha para ir direto ao voto, senhor presidente. O parecer é bastante extenso, está publicado já desde a primeira sessão. E, entendendo que essas majorações, elas vêm ao anseio daquilo que entendemos que é bem conectado com a vida real do cotidiano, dizemos que as referidas condutas que foram cometidas por meio de dano, subtração ou destruição de equipamentos para prestação de serviços de telecomunicação, é plausível esperar que a interrupção ou a perturbação do serviço se prolongará por mais tempo, dadas as consequências naturais e advindas dos modos de cometimento ou delito. Com efeito, justifica-se o aumento de pena pretendido pelo projeto. Destaca-se que essa previsão encontra parcial semelhança com o parágrafo único do artigo 265, caso em que a pena será aumentada se o dano ocorrer em virtude de subtração de material essencial ao funcionamento dos serviços. Esses cabos de rede, de cobre e de telecomunicações, eles ganharam um valor muito acima do que era, obviamente, no tempo da elaboração da legislação atualmente em vigor e, por isso, a majoração, no meu entender, ela se entende absolutamente plausível. Por todo o exposto, nos termos do parecer já devidamente publicado, o voto é pela aprovação do PL 3780-2023 e acolhimento da emenda nº 1 nos termos do seguinte substitutivo, Sr. Presidente. Obrigado, querido líder Efraim Filho, relator da matéria. Colocamos em discussão o relatório apresentado. Sr. Presidente... Para discutir a matéria, conceda a palavra ao senador Magno Malta. Eu quero cumprimentar também o deputado Kim Kataguiri, é um jovem e que tem dado substanciosas contribuições ao país. Comandou um movimento importantíssimo, a revolta dos meninos, quando andaram de São Paulo a Brasília, é influência no impeachment de Dilma, certamente, para quem violou uma lei de responsabilidade fiscal. Hoje, essa lei de responsabilidade fiscal, ela não está violada, ela está destroçada, escalpelada e está todo mundo quietinho. Mas eu só queria abraçar o Kim, é um competente, apesar da tenra idade de Vossa Excelência, vocês têm o prazer de tê-lo nos quadros do seu partido, não é? E, realmente, com um futuro brilhante, não tenha dúvida. Uma capacidade, um raciocínio rápido, conteúdo. É desses meninos que eu chamo de geração Caleb e Josué, que certamente vão possuir a terra. Eu sou geração Moisés, estou desaparecendo, já subindo a montanha, né? Eu e Otto. Meu não, vai você sozinho, pô. Vai você sozinho. Pô, carrega sua cruz sozinho. O castigo é conforme o pecado. Agora que eu falei, que eu estava desaparecido logo, sabendo que o castigo é conforme o pecado. Vai você sozinho. Ele fez a cara assim, aí eu quis chamar ele de companhia e ele falou, vai, deixa eu ir só. E, senador Efraim, parabenizá-lo por esse relatório e esse crime se tornou um crime muito rentável, que parecia brincadeira antigamente, roubo de um nóia, comprar uma pedra ali, pegou um fiozinho e tal, e que representa um risco enorme ao ser subtraído, porque precisa ser cortado de algum lugar, onde, fio de alta tensão, parabéns a vossa excelência, você tem relatórios brilhantes, né? Afinal de contas, você é filho do Efraim. Muito obrigado, parabéns. Certamente essa casa se orgulha tanto do que está aqui, é o pai da matéria, e vossa excelência como relator. Como não há nenhum senador ou senadora que queira discutir a matéria, a discussão está encerrada, é um projeto não terminativo, eu coloco em votação, os senhores senadores e senadoras que eu aprovo, eu permaneço como se encontram, aprovado o projeto e relatório passa a constituir parecer da comissão favorável, nos termos da emenda número 2 da Comissão de Constituição e Justiça, substitutiva, a matéria vai ao plenário do Senado Federal. Põe nós com a palavra ao deputado Kim. Senhor presidente, senador Otto, senador líder Efraim, senador Sérgio Moro, senador Magno Malta, primeiro dizer do prazer de ter como relator dessa matéria, como já bem colocado pelo senador, fui o meu líder na Câmara dos Deputados, mas mesmo antes, na época do impeachment da Dilma, já era uma, já fui meu líder antes de eu exercer mandato, naquele momento que nós vivemos e que marcou quando nós conhecemos, já faz nove anos, senador Efraim, já faz algum tempo e quero agradecer pelo trabalho, pelo empenho aqui na Comissão de Constituição e Justiça do Senado para aprovação desse projeto importantíssimo, né, acho que no estado de São Paulo, que ainda é um estado que tem conseguido apresentar bons números de segurança pública, ainda assim, é um estado que eu escuto muita reclamação em relação a assalto, em relação a furto, em relação a roubo, ao elo econômico disso tudo, que é a receptação, que é um ponto fundamental que nós estamos atacando, incluímos na Câmara, e foi acolhido aqui por Vossa Excelência, a questão também do tráfico de animais, a questão também dos golpes cibernéticos que muitas vezes acontecem, principalmente contra idosos, a questão também da qualificadora para o furto de infraestrutura fundamental, de energia elétrica, de transportes, de hospitais, de escolas que prejudicam muito o dia a dia do cidadão, então quero agradecer aos senadores por essa aprovação, em especial o senador Efraim, meu líder na Câmara dos Deputados e que com muita maestria relata essa matéria e fazer um apelo para os senadores que nós pudéssemos levar isso o mais rápido possível para o plenário do Senado, para a gente levar a sanção do Presidente da República. Obrigado. Meu caro deputado Kim Kataguiri, dizem que para um líder a melhor forma de medir a eficiência da sua liderança é ver a evolução dos seus liderados, e você hoje traz um projeto de envergadura, às vezes se usa muito uma crítica corriqueira de populismo penal, se querer aumentar a pena por se aumentar a pena. Não é o caso. Há um estudo muito bem feito aqui de crimes que ganharam uma outra dimensão e outra magnitude diante da transformação, da velocidade da transformação da sociedade. E eu, ao ser relator do tema, entendi bem essa percepção. Você citou aí o caso de tráfico de animais, da receptação de animais roubados, e isso hoje ganha outra dimensão. O PET passou a fazer parte da família, tem um outro valor, diferente da dimensão que era dada há tempos atrás. Então, esses nove anos que nos separam do período que nos conhecemos para chegar até agora, você ainda mantém seus cabelos pretos, os meus já ganharam a tinta do tempo. Mas, tenho certeza que tem muita história aí para ser construída adiante por essa nova geração. Forte abraço, parabéns pela autoria, agradecer ao líder e presidente em exercício, Walter Alencar, pelo gesto de ceder essa palavra para que a gente pudesse fazer essa homenagem ao autor do projeto. Senador Efraim, a provocação do deputado foi quase que induzindo a V. Exª a pedir um requerimento de urgência. Eu pergunto se a V. Exª vai apresentar, que eu acatarei de acordo com a conveniência e a concordância do Senado Federal. Dentro do que é permitido pelo regimento, faço o requerimento verbal à V. Exª de urgência para que coloque para votação em plenário e conto com o acolhimento do senador Amin, do senador Magno Malta, do senador Zequinha Marinho, do senador Sérgio Moro, além daqueles que nos acompanham online. Está ali o senador Laércio também e faço esse requerimento verbal à V. Exª para o pedido de urgência ao plenário, Sr. Presidente. Sr. Presidente, parabéns pela sua leitura, pela excelência de uma inteligência rara, a sua... O sentimento do Kim, né? O olhar que ele foi lá e leu e colocou na mente de V. Exª, diga, faça por mim, tá? E vai a Cátia. Os anos de experiências ensinam isso, né? E também as artes marciais. Não vou falar do Mestre Bimber de novo, porque eles não sabem quem é, entendeu? De onde veio a sua inteligência perspicaz. Agora, você disse que desaparecer no mundo... Não, eu discordei de V. Exª. Mas para Macarani, Itarantim ali... Macarani, sua terra na Bahia, V. Exª nasceu. Itarantim é a sua. Itarantim é a nossa. É a sua. Então, para lá nós vamos, vamos. Então, tranquilo. E para lembrar tempos antigos, eu acho que depois até da ressalva que o senador Otto fez, solicitar a retirada das notas taquigráficas do subindo a ladeira do senador Otto, que disse que não lhe acompanha nessa missão. Não, não, retira o que ele não vai. Pois é, pois é. Vá sozinho. Ele não autorizou. Foi votação, requerimento de urgência, apresentado pelo novo senador Efraim Filho. Os senadores e senadoras que aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento e vai para a decisão agora do plenário do Senado Federal. Pessoal, é fundamental para você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre, que você entre no Clube MBL, não só para ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país. E vocês sabem de que projeto eu estou falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL, e ele vai poder fazer parte dessa luta.